A Conferência Municipal de Educação teve como objetivo debater o Plano Estadual de Educação que neste ano tem como tema inclusão, equidade e qualidade social, compromisso com o direito e a defesa da educação democrática, gratuita, inclusiva, laica, popular, pública e presencial com segurança para todas as pessoas. Essa Conferência Municipal de Educação é para fazer a discussão e propostas para o decênio educacional. Então aqui é o primeiro passo, é a Conferência Municipal, depois passa a Conferência Territorial que junta alguns municípios e reúne e faz a conclusão, depois a Estadual aí vai para a Federal levando as propostas de cada Estado do Brasil. E isso é uma demonstração de participação da comunidade com a montagem das políticas públicas do país. Então é um momento muito importante, nós estamos fazendo assim no último dia eletivo porque nós queríamos fazer presencial, queríamos fazer até em fevereiro, mas a Comissão Estadual achou melhor fazer agora, que dá mais tempo para eles organizarem a Conferência Estadual. Então nós estamos fazendo hoje essa conferência com a participação de quem quisesse. É uma participação livre, espontânea e nós estaremos aqui para discutir. Os debates foram divididos em sete eixos temáticos. Nós trabalharemos com equidade, problema de financiamento de educação, problema de todas as políticas públicas que se espera acontecer no nosso país. O evento contou com a participação de várias pessoas da área de educação, sejam alunos, professores ou diretores. Caso da Cláudia, diretora da Escola Municipal Antônio Sérgio Teixeira. Contribuir com o processo de ensino-aprendizado, com a melhoria da educação, com a melhoria, no meu caso, que eu estou cuidando do eixo da carreira de funcionário. Então assim, quando a gente pode contribuir, o processo é mais democrático. Tem vários segmentos da comunidade, alunos, professores, diretores. Então é importante ouvir todos e não só professores. As imagens são de Márcio Pinto e Pedro Magalhães para o plantão.